Música Então o nosso tutorial de modelagem de hoje é o modelo de manga Dolman, como vocês puderam ver Que é muito parecida com a manga morcego, a gente vai precisar da base da blusa frente e costas Como eu já ensinei pra vocês aqui no canal, o link tá aí na descrição Façam a base da blusa de vocês Aí a manga que vocês forem fazer, vocês tem que usar a base de vocês no tamanho da peça que vocês vão realmente fazer, tá? Então mesmo que vocês ainda não tenham alterado a base da frente pro modelo, por exemplo aqui Se eu fosse fazer um casaquinho, eu poderia descer um pouco mais o decote, aumentar o comprimento, fechar essa pence Independente disso, é no tamanho que eu vou fazer a minha peça final, tá? Que eu vou fazer a minha manga de acordo com aquele modelo Então aqui é a minha frente A base vai me ajudar a construir a manga Depois eu uso a base pra fazer as alterações pro meu modelo mesmo Vou copiar aqui, não vou me preocupar com essa parte aqui do decote que tá saindo Porque a gente vai usar a mesma parte da cava, tá? Vai ser a base da cava e parte da lateral dessa base aqui Que vai me ajudar a construir essa manga Então eu já tenho aqui o traçado que eu preciso, tá? Que é costas Essa manga é como se ela fosse continuidade da lateral da peça Então ela vai vir daqui da lateral e vai seguir o comprimento dela, tá? E ela é aquela manga que a gente pode tanto encaixar na cava, quanto fazer inteira no modelo E até mesmo dividir essa manga Então a parte de cima pode ser de uma cor de tecido Eu posso cortar na metade e fazer o restante de outra cor, tá? Então ela nos dá várias possibilidades aí de criação Eu vou aumentar um pouquinho essa lateral aqui Você pode usar essas medidas padrão pra poder fazer qualquer tamanho, tá? Desse modelo de manga Aqui eu vou descer 7cm da minha cava pra baixo Tá? É aqui que vai começar a minha manga Como eu falei pra vocês, é como se fosse uma continuidade da lateral Ela começa antes da real cava aqui da base Vou pegar aqui uma régua e vou ligar esses dois pontos aqui O meu ombro vai me dar referência pro centro da manga Então o centro da manga, o centro da cabeça da manga Ele vai sempre vir aqui encontrando a costura do ombro Então aqui eu tenho o centro da manga, cava da frente e cava das costas Você pode fazer uma manga 7 oitavos Que vai até a metade do antebraço Ou uma manga comprida, tá? O comprimento máximo que você pode usar é 60cm Tá? E você pode colocar uma palinha aqui no final Ou então, sei lá, deixar com bainha mesmo E normalmente esse modelo é feito em tecido de malha, tá? Que tem a elasticidade Então partindo aqui do topo Que é o início da manga Pra baixo Eu vou traçar uma linha E definindo o tamanho final Vou marcar aqui a medida do meu punho Tá? E já é a medida final Você vai medir a circunferência do braço E vai ver qual é a medida que você vai colocar aqui pro punho da sua manga E aí você pode vir com uma régua curva Essa daqui é de alfaiate Ou você pode vir até a mão livre mesmo Eu prefiro Porque aí você vai vir aqui E vai dar sequência nessa lateral aqui, ó Fazendo essa curvatura Mesma coisa do outro lado Ó, um pouquinho mais abaixo aqui, ó A lateral das costas Eu já venho fazendo essa curvatura aqui E ligando aqui embaixo Você pode destacar a sua manga daqui Pra poder encaixar na sua peça depois Ou você pode separar aqui, ó No centro dela E fazer uma costura aqui em todo o comprimento Outra coisa que você pode fazer também É separar ela na metade Mais ou menos aqui, ó Porque ela tem uma pegada reta, né? Mais ou menos assim Então vocês podem fazer um corte aqui E fazer em tecidos diferentes Tá? Já viu aquela manga que vem até a metade Até a parte do bíceps Um pouquinho acima do cotovelo Tem uma costura E continua Então tem essas possibilidades também pra você fazer Lembrando de marcar quem é a parte da frente e a parte de trás Caso você venha separar a manga Outra forma de traçar esse modelo também É copiando o molde base Então, como vocês podem ver Sempre em cima da estrutura base Da blusa Você pode fazer primeiro a frente Depois as costas, né? Separadinho Então, ok Tenho aqui a minha base da frente Eu vou seguir aqui essa linha reta Nessa linha aqui A partir daqui, olha Do finalzinho do ombro Eu vou colocar o comprimento que eu vou querer pra minha peça Tá? Então como eu falei pra vocês Vocês podem fazer uma manga 7 oitavas ou comprida Vou descer esquadrando Vou descer aqui Na minha cava Vou descer aqui na cava 3 centímetros Tá? Que vai ser pra gente dar aquela continuidade que eu falei pra vocês E nessa direção aqui E esses 3 centímetros aqui Eu vou esquadrar E vou seguir com essa reta Até encontrar essa reta aqui Essa medida aqui Que eu esquadrei de acordo com a altura O ponto mais alto do ombro Eu vou pegar a metade Dessa distância Pra parte mais baixa do ombro Então aqui eu tenho 4 e meio Vou dobrar aqui minha fita ao meio E vou marcar aqui bem no meio Aqui que vai ser realmente o ombro que eu vou usar Pra esse modelo Então eu vou retraçar aqui, ó Do ponto mais alto Então eu vou equilibrar esse ombro aqui no meio Aqui no finalzinho Eu vou entrar 3 centímetros Tá? Ó Eu vou entrar 3 centímetros E eu vou subir aqui O tamanho da boca da minha manga que eu quero Então seria metade Então se eu tenho uma circunferência, vamos dizer De 20 centímetros no total Ó, no meu caso, por exemplo Eu colocaria 18 centímetros de punho Então eu vou colocar aqui metade Que no caso é 9 Tá? Daqui pra cá eu vou ligar esses dois pontos E eu vou ligar desse ponto até lá Nesse meu ombro novo aqui que eu coloquei No meio dessas duas marcações Minha manga tá praticamente pronta Eu só vou vir daqui Desse ponto aqui que eu desci de 3 centímetros Eu vou vir aqui, ó E vou fazer uma curvatura Pra nossa manga Ela ter uma ligação De continuidade Com a peça, tá? Que vai descer aqui Então o nosso molde, na verdade Tudo isso aqui de dentro Ele vai ser desconsiderado O nosso molde Vocês podem aqui alterar o comprimento Do decote Fazer um decote diferenciado aqui Aqui não vai importar Mas o seu modelo mesmo Vai ser cortado aqui Nessa linha aqui Descendo aqui E fazendo isso aqui Tá? Esse é o modelo da nossa manga Claro que se ela for manga comprida Né? Com uma bainha Se ela tiver um punhozinho Você vai descontar aqui Por exemplo, um punho de 4 Você vai tirar 4 daqui Pra depois costurar separado Ou se você fizer uma manga 7 oitavos Você vai diminuir o comprimento Ou fazer aquilo que eu falei pra vocês Vocês podem separar essa manga aqui Olha, mais ou menos Antes do cotovelo Tá? Colocar um tecido diferente Uma malha diferente Ou só simplesmente fazer uma costura aqui Pra poder marcar Tá? Esse é o modelo de manga Doman Pra vocês não ficarem muito confusos Eu vou cortar esse molde Pra vocês verem Então, ó Aqui a gente tem A nossa peça Como eu falei Se vocês quiserem Pode separar o molde aqui E esse então é o modelo de hoje Comenta aqui se vocês gostaram Se vocês gostam de tutoriais De modelagem assim Mais diferentes E mais isolados da costura Que eu faço mais pra vocês, tá? Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau